Guerreiros em Debate A legislação se é boa Ou se é ruim Se ela é adequada ou não é Mas enquanto ela vigora A gente precisa respeitá-la Seguir a legislação Sendo ela boa ou sendo ela ruim Então assim, o Cruzeiro Em algum momento ou qualquer outro Vale isso pra política, etc Ah, isto é ruim? Sim Se é ruim, tem maneiras de se mudar Você vai a CBF, você propõe Legislação nova, você junta com Os clubes, com o antigo Clube dos Treze, se junta lá Moçada, precisamos mudar a legislação Você vai pro Congresso com apoio parlamentar Você muda a legislação Ou sugere mudanças nela Mas o fato é que ela precisa ser seguida Enquanto ela vigora Não dá a única e exclusivamente pra gente ter Ah, mas eu discordo dela, portanto Tô liberado pra poder cumprir Não, ela pode ser ruim Aliás, leis, o Brasil é pródigo em ter leis Ruins, leis demais, muitas vezes E que a gente precisa cumprir Mesmo sendo ruins O foro específico pra mudá-las é outro Dito isso Eu tô falando isso especificamente Por ter visto a entrevista Dos diretores do Cruzeiro Do presidente Wagner Pires Do Itair Machado É que fica muito nítido Que o Cruzeiro atua num lugar E não é só pelo episódio Da entrevista hoje Que é num lugar De questionar a todo momento Ou atuar no limiar Das coisas que ele considera Serem ou não serem corretas Vou pegar o exemplo Minas Arena primeiro O Cruzeiro tem uma litigância Com a Minas Arena E não é da gestão atual É da gestão anterior Em que isso começou Que é uma discordância Em relação a uma questão jurídica Houve uma decisão O Cruzeiro precisa pagar Sendo boa, sendo ruim a lei O Cruzeiro precisa pagar Aquilo que tá lá Toda vez No borderou Precisa tirar Hoje foi citado Esse exemplo da coletiva Precisa tirar o dinheiro E pagar Porque o juiz determinou Ponto O Cruzeiro nesse caso Do Estevam Tá aí que fez questão Dizendo o Messinho E etc E tal É um daqueles casos Em que você tem O entendimento do Cruzeiro De que Não cedeu direitos federativos Porque ele não tem Direitos federativos Por ser um garoto De 11 pra 12 anos Mas que A interpretação Da lei Via CBF Via FIFA Diz que Não se pode fazer Esse tipo de negociação Aí o Cruzeiro argumenta Numa ponta E outra Ao entendimento jurídico Do que é isso Quem vai dirimir Essas questões São os tribunais Arbitrais Quem vai dirimir Porque o Cruzeiro Vai insistir numa tese E há uma outra legislação Então assim Acho que aí Em certos lugares Em que Fica meio evidente Não dá muito Pra você discutir Se é certo Ou é errado Você tem legislação Pra isso O que me parece Pouco claro E eu acho que Juntando todos esses episódios Vistos até agora Me espanta um pouco A quantidade De idas e vindas De dirigentes Dentro do Cruzeiro Desde o início Dessa gestão De gente que renuncia Eu vou lembrar Não vou lembrar o nome Do diretor financeiro Que era do Banco BMG Entrou no Cruzeiro E saiu com seis meses De gestão O Marco Antônio Laje Que é um sujeito Absolutamente gabaritado No mercado Que era um quadro Que eu imaginava Olha Que quadro interessante Que o Cruzeiro trouxe Pra ser um gestor Corporativo de marketing De comunicação E etc E essas pessoas Aos poucos Vão saindo As pessoas vão saindo As justificativas São sempre meio pálidas Mas saiu por quê O que que tá entendendo O que que não tá percebendo Conselheiros Tão dizendo Olha Eu tô saindo Porque não me formou Quer dizer Hoje por exemplo Tem situações Que eu acho Das quais eu discordo Frontalmente Quer dizer O argumento De que o conselheiro Do clube Não pode ter acesso A quanto o jogador Ganha Porque o mundo Segundo as palavras Do Itaer Machado Porque o mundo Tá muito perigoso Tá difícil Eventualmente Porque ele pode Ser sequestrado Olha só Estão falando De um dirigente Do clube Que tem por obrigação Saber quanto ganha Você tem isso No serviço público Você tem isso No compliance No serviço privado Todo mundo sabe Mas o Cruzeiro O conselheiro Do clube Não pode saber Porque é o entendimento Da diretoria De que não pode Revelar o salário Acho de um tamanho Assim Aí é aquela coisa Não tem lei Pra obrigar Com que isso aconteça Mas é transparente Tem coisas que não são ilegais Tem coisas que são morais Tem coisas que são imorais O Cruzeiro transita Muito nessa linha Que é bastante difícil Muitas vezes De entender Esses pontos de vista E acho que tem Uma dificuldade Acho que é nítida De comunicação Isso vai do presidente Isso vai do Itaer Machado E me parece Que é aquele Que melhor se comunica Na diretoria E quem menos fala Que é o Marcelo de Gento Que é alguém Que não se presta A esse papel De ser defensor Esse papel Acho que até Meio ridículo Assim De somos aqui Eu estou cedendo o Cruzeiro Tem que entender Que estou defendendo o Cruzeiro E etc Um negócio Assim Como se defender o Cruzeiro E dar explicações Fossem coisas antagônicas Não são Faz parte De defender o clube Defender as posições do clube Você também ser transparente Quer dizer O torcedor cobra Dizendo que Poxa O Thiago Neves Ganha Y O cara ganha 300 tanto O cara ganha X E etc Mas o rendimento é X A relação nem sempre é essa Ganhou muito E ponto O jogador é bom É ruim Mas Acho que tem algumas coisas Que são de entendimento difícil Na diretoria do Cruzeiro E acho que esse complexo Que o torcedor tem De muitas vezes Dizer Não É contra o Cruzeiro É contra o eixo E algumas coisas assim Eu acho que ele é Bastante perigoso Esse complexo Fez por exemplo Com que no Rio de Janeiro Fluminense e Botafogo Chegassem ao lugar Onde chegaram Fazendo investimentos Falsos Usando recursos Que não tinham Porque se sentiam Do tamanho do Flamengo Se sentiam Do tamanho do Vasco Para poder Não Vamos brigar Vamos botar dinheiro Esqueçam as finanças Vamos lá Temos que disputar Vamos de si Do afim etc Onde estão esses clubes hoje? Qual é a capacidade De recuperação financeira Que esses clubes têm? Que tipo de competitividade Esses clubes terão Daqui pra frente O que é o Botafogo O que é o Vasco O que foi o Inter Durante um tempo Depois das gestões Vitório Pífero E outros Porque Saiu da ideia De olha Vamos ter um clube Mais organizado Vamos gastar Dentro das opções Razoáveis Vamos ter jogadores De base Para serem vendidos Para fazer receita Para pagar dívida Vamos trazer investimentos Mais jovens O resultado está aí O Cruzeiro vendeu O Arrascaeta Sendo um investimento Jovem Olha para esse elenco Hoje Eu só vejo peça de venda Com o Romero E com o Murilo E mais ninguém Então assim Acho que tem algumas coisas Que estão ficando Bastante evidentes Que é de como A diretoria Enfrenta esse tipo De situação E acho que a fatura Pode ser cobrada Lá na frente Esse tipo de enfrentamento De estamos com o Cruzeiro Vamos lá Nós somos esse representante Estamos aqui brigando Com todo mundo Eu acho ele perigoso Na medida em que ele For uma oposição A transparência no clube O que o Cruzeiro mais precisa Em qualquer ocasião É ser transparente Com aquilo que está fazendo Você pode ter Discordâncias jurídicas Como eu cito E repito O caso da Minas Arena Mas entre ter Discordâncias jurídicas E bater de frente Com a lei Acho que é uma questão Bem mais difícil Acho que o Cruzeiro Tem sempre apostado Nessa Vamos roer a corda E vamos puxar Até o final Então Eu acho que Como as investigações Nesse caso Ainda estão em curso Elas foram reabertas Como disse o próprio Itair hoje E há outros elementos De outras situações Que estão sendo expostas No clube De discutir Se quanto ganha Diretor Ou qualquer coisa assim Eu acho Que quanto mais Transparência Agora E compliance E melhor Tratar Desse tipo De assunto Vai ser Mais transparente Porque criar monstros Levar corvos Para dentro Do clube Vai ser muito pior Porque aí Quando você junta Campo e bola Indo mal Com a parte interna Do clube Pouco transparente Com o torcedor Acho que é uma combinação Muito Muito ruim É interessante Eu até fiquei pensando Um pouco Dentro da sua argumentação Por exemplo De algumas críticas Que cabem Ser apontadas A coletiva de hoje Quando a gente Quando a gente vê Por exemplo A ideia De que Não se pode Revelar aos conselheiros O salário Dos atletas Porque há muito Sequestro Hoje em dia Acho que um Sequestrador Alguém que se Disponha A essa prática Ao olhar Para um jogador De futebol Ele percebe Que é um sujeito Que recebe Três dígitos Independente Se é 100 Ou se é 900 mil Todo jogador De futebol Especialmente Claro A gente está falando Do moleque Que acabou de subir Da base Mas jogador De elenco Profissional Titular De carreira O fato De ele ganhar 400 mil Ou de ganhar 900 mil Não muda nada Para ele estar Exposto a essa Violência No contexto brasileiro Ele é rico No contexto brasileiro O jogador de futebol De base Que ganha 5 mil reais Do Brasil Ele é Classe média Alta Entendeu Exatamente Só fica claro Ele não é Um pobre Coitado Ele ganha Mais do que A média Do trabalhador Brasileiro Mais da metade Da população Então é um argumento Que eu acho Muito raso E aí Mais que raso Para mim É esdrúxulo mesmo No sentido Que não faz A menor diferença Na visão De um criminoso E aí A própria Entete Que o criminoso Está dentro do conselho Por cima Porque vai vazar O salário É duvidar Do próprio conselho Uma justificativa Lamentável Como foi lamentável Por exemplo A ameaça O jornalista No final Também Da coletiva Dizer Olha Eu sei coisas de você Vou revelar coisas suas Essa linguagem Não é uma linguagem De uma diretoria Profissional de futebol Não deveria ser Diretoria de futebol Profissional Antenada E preocupada Com a resolução Dos conflitos E a preservação Do público Tudo o que você precisa Para ficar bem informado Sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19 horas Ao vivo No Guerreiros em Debate No Guerreiros em Debate